PULSO BANDE NEWS COM GUTO GRAÇA Salve Felipe, audiência aqui no meio da rua, como o rádio é, vendo assim, que bom, ver as pessoas, é um prazer inenarrável porque a velocidade do rádio, a gente fala de tantas outras mídias, mas é um prazer de estar exatamente assim, inenarrável, repito Felipe, fora de estúdio, é uma coisa assim que me faz muito feliz ver a cara das pessoas, assim, é, eu não sei te explicar e fico feliz de estar aqui, sobretudo num evento que fala sobre a vida e olha que número interessante pra trazer aqui, número de rede, de busca. Durante o ano de 2021, a gente fala sempre de buscas quando fala sobre futebol, sobre onde vai ter o jogo, aí aquilo bomba, mas existe um tipo de busca que ela é frequente e ela às vezes não vai pros monitoramentos, mas a gente que monitora no detalhe vê. Por exemplo, uma em cada 23 buscas que carioca fez, envolveu saúde. Uma, você pode ter falado sobre a Anitta, sobre a Juliette, sobre o Neymar, sobre o que for, mas alguma coisa sobre saúde você procurou, você interagiu. Ou seja, quando um evento faz esse congraçamento e envolve saúde, eu acho que é uma resposta muito clara, muito direta, que a gente fica feliz de estar aqui, literalmente, no Largo da Carioca, onde, segundo o professor Milton Teixeira, se voltasse aqui, contaria que a gente estaria tendo que estar num barco pra poder estar aqui. Mas, assim, ou seja, é viver o Rio de Janeiro, é passar esses dados, ou seja, é quando a rede social sai do dia a dia, de digital e vem pro real, Felipe, e é isso que a gente vê. Exatamente, e ainda bem que tem tantos profissionais de saúde trabalhando no nosso Brasil, aqui também, na nossa Semana da Saúde, eles que tiveram um trabalho excepcional durante a pandemia da Covid-19. A gente agradece demais, porque nós, leigos nessa área, Guto, a gente faz essas buscas quando a gente tem algum problema ou quando a gente está vendo que tem um problema em torno e a gente precisa solucionar. Mas tem muita gente estudando todas essas hipóteses, todas essas possibilidades, muito antes de nós. Mas que bom que as pessoas procurem, é claro que ligando na Band News FM, você fica bem informado diariamente sobre todas as possibilidades de fazer o seu exame, de ajudar o próximo. O que você tem pra hoje aí de monitoramento de rede social, Guto? Olha, Felipe, hoje foi, como é esse dia de congraçamento, é passar mais um dado, que aí a gente cabe aqui ao Pinho, ao Lacerda, contarem um pouco, e você fazer uma análise. Porque no meio de toda essa super aprovação, entenda, novamente, não é jogar confete em causa própria, mas a gente deu uma analisada na cobertura da F1 da Band, e foi, assim, nível de 90% de aprovação. Hoje, esse evento aqui, as interações todas superam 95%, 96% de aprovação. Que beleza. É quase que pescar e aquário. Porém, você tem 6%, Felipe, e aquele 6% que reside num discurso contra Estado, que fala, por que que o Estado não está fazendo coisa igual? Gente, é o Estado que está fazendo junto, são servidores, é a alma que compõe uma sociedade como um todo, sem parar que ele é a parte. Ou seja, aquela briga de treta de rede social acaba, que até locais positivos como esse, elas acabam se contaminando. E repito, o que a gente vê aqui é participação de iniciativa privada e do Estado, de um Estado que merece elogio, de um servidor que merece elogio. Só que o cara vai pra lá e acha que o Estado está ausente porque viu uma bandeira de uma rádio. O que que é? É o discurso contra Estado. E, Felipe, precisa construir algo diferente a isso. Entendeu? Não é, assim, é como construir com sensatez, com critério. E é um pouco o que você faz nos teus comentários. É, nem toda relação entre o Estado e a iniciativa privada, ela é ruim. É que, lamentavelmente, no Brasil, no nosso histórico recente, houve vários escândalos de corrupção envolvendo a relação Estado-iniciativa privada. Então, você tem os corruptores e os corruptos, gente querendo liberação de contratos públicos em troca de molhar a mão. Agora, durante a crise sanitária, foi fundamental que a imprensa, obviamente, vigiasse o poder, mas que o poder trouxesse também informações para a imprensa. E, quando isso é feito de uma maneira independente, em prol da sociedade, trazendo informações, trazendo serviços da melhor maneira possível, todo mundo consegue se ajudar, né, Guto? Tem o seguinte também, Felipe e Guto, se me permitem. Claro, Cristiano Pim na área. Tem muita gente que mistura um pouco as críticas ao chefe de Estado e aos servidores. Então, está em cima do que o Felipe falou de fiscalizar. E, infelizmente, na pandemia, a gente teve um governador afastado por indícios de corrupção. Indícios, não, né? Provas foram apresentadas. A gente teve várias pessoas do núcleo da saúde presas, passamos por vários secretários de saúde, e, ao que parece, agora, deu uma estabilizada. A gente continua fiscalizando. Mas esses servidores que estão na ponta estão, desde o início da pandemia, ralando, longe das famílias, trabalhando. E, hoje, estão aqui no momento em que a gente tem uma situação muito mais confortável, graças ao avanço da campanha de imunização, graças a todas as medidas que foram adotadas ao trabalho feito. E a gente está falando de saúde, mas isso pode compreender outras áreas também. E é o que o Guto falou, tem que separar o joio do trigo. Claro que o Estado tem que ser fiscalizado e receber as críticas que merece receber. Quando merece? Hoje, merece elogio. Exatamente. E teve até servidor concursado, de carreira, que não fazia parte do grupo político, que apontou irregularidades ali no contrato da Covaxin, acabou gerando uma investigação na CPI da pandemia. Então, os servidores estão trabalhando e, obviamente, a imprensa está fiscalizando o poder, como deve fazer. Guto, o que mais que a gente tem? Filipe, para arremessar, já que a gente está em véspera de Libertadores, de Euforia, de Botafogo subindo. Ah, eu não penso em outra coisa. Para a gente dividir um pouco de Rio de Janeiro, o Flamengo, nos últimos 30 dias, independente de qualquer resultado em redes, não houve um momento que ele não tivesse feito o dobro que o Corinthians, em todas as redes, é Brasil. Não estou falando Rio de Janeiro. É para a gente entender o tamanho dessa coisa do Aeroflá. E a outra grande menção foi o crescimento de 630% em 15 dias da aparição do Botafogo, do Lacerda, nas redes sociais. Olha o foto aí, Lacerda. O Botafogo teve um crescimento vertiginoso e o mais legal. Aí vem com toda a crítica que se vai. Acredite que 18% das menções do acesso do Botafogo, eu não sei se foi comiseração de flamenguistas zoando, mas eram de outras torcidas. Ou seja, é um lado assim, quando a gente procura, sem querer bancar, a Poliana, do lado positivo. Mas olha que lado positivo aí. Flamengo, em véspera de ganhar um terceiro título num estádio que é um campo santo. Tomara. É assim, o Botafogo voltando, o Fluminense, quem sabe, beliscando uma Libertadores, o Vasco, o Mário Dias. A gente vai fazer alguma coisa para ver o que acontece, porque não tem jeito. Não tem jeito e foi esperar o ano que vem. Ele estava quietinho aqui na dele. Só para dizer para vocês e dar uma encerrada um pouco aqui num clima leve. Mas tem jeito sim. Eu presenciei dois momentos no Vasco que foram dignos de roteiro. Um gol que não valeu no último minuto contra o Cruzeiro. E aquele pênalti, que na rodada seguinte vai gol. É quase que, se você ler aquilo, parece que nenhum roteirista cruel faria aquilo. Então, ou seja, a gente fala zoando, mas quem gosta de futebol quer os quatro grandes do Rio em primeira divisão. Até para poder ter a zoação. Felipe, o Flamengo ganha do Corinthians, não dura 24 horas. O Flamengo ganha do Vasco. São três, quatro dias você podendo brincar com o amigo. Ou seja, essa rivalidade regional de grandes paixões, a gente precisa entender que é muito legal que elas estejam em topo de linha. É bom ver os quatro grandes do Rio de Janeiro cá em cima e a gente tem que torcer para isso. É bonito ver o carinho entre as torcidas e é bonito ver a provocação. Como a gente faz aqui todos os dias no jornal Bandeirinho do Rio, primeira edição, bem humorada. É a provocação, moleque. É a gente ver o fogão finalmente subindo aí para a Série A. Não sei se vai conseguir ficar lá. Mas está subindo para a Série A, campeão. O Lacerda está feliz da vida, está rindo de orelha a orelha. Eu estou meio chateado com o meu Flamengo que deixou o Grêmio empatar ontem. O Grêmio com um jogador a menos. Abriu dois a zero. Abriu dois a zero, jogador do Grêmio expulso. E as redes não perdoaram o Renato. As redes não perdoaram o Renato. O Renato está muito pressionado para a final da Libertadores. Ele podia ter chegado no embalo. Mas se ganhar, eu vou dizer para você, gente, tinha um personagem bem amado, daquele Eudorico Paraguaçu, que era um cara que de vez em quando bebia, aí xingava o prefeito. Quando estava sóbrio, puxava saco, elogiava o prefeito. O Renato, se ganhar, vai ter estátua dele aqui, vão comemorar. Se perder, eu não quero nem pensar o que vai acontecer. Porque o Flamenguista está contando com isso e coloca como obrigação. E repito, já é hoje de densidade sobre Libertadores, quando você compara com Palmeiras, 22 vezes. Flamengo, hoje, Brasil, 22 vezes mais menção de números de perfis que Palmeiras em relação a Libertadores. Ou seja, essa torcida tal da magnética, se o digital funcionar, Felipe, vai empurrá-la no centenário. Exatamente. Ontem estava sendo viralizado ali um meme de quadrinhos, Cristiano Pinho, que é o sujeito que está trabalhando e pensando em Flamengo e Palmeiras. Ele está no ônibus pensando em Flamengo e Palmeiras. É o que eu estou fazendo aqui, pensando em Flamengo e Palmeiras. Sábado, 5 da tarde, com transmissão da Band News FM. E vai ser sensacional. E na hora do jogo, ele não vai pensar em nada. Ele só vai ficar ali concentrado, rezando, sofrendo. Agora, nesse monitoramento do Guto, quem sai perdendo é o Fluminense. Meu time, que sequer é citado. A água de salsicha do ano. O Botafoguense está comemorando. O Flamenguista está almejando títulos, o Vascaíno está sendo zoado e o Tricolor está lá para escanteio. Olha, o Tricolor, desde a primeira rodada, comemora grande goleada de 1x0. E assim o time está indo... Vitórias em Clássicos é o título do ano, né? Não perdemos no Flamengo, né? E assim o time está indo, se você olhar. O torcida crítica. Se existe uma torcida... Vocês falam do trabalho que o Renato é criticado? Renato é criticado, mas é amado. Você vai ler resenha de torcida do Fluminense. O time pode estar na Libertadores. E os caras estão criticando o time. Felipe falou, cara, assim, é divertidíssimo porque não tem uma lógica. Por isso que a gente fala torcedor. Pena que a gente leve isso, a torcida do futebol que distorce os fatos, para o campo político. Paixão deixemos no campo de futebol. Se a gente conseguir botar um pouquinho mais de serenidade na política, acreditem. O balanço vai ser muito mais positivo. Porque não dá para a gente distorcer. Torcida é uma coisa. Opinião, política é outra. Meme para zoar é sempre bem-vindo. Mas às vezes na política ele não vai ser o resultado. Mas no futebol ele vai ser. Então, que venha a vitória do Flamengo e se vier a derrota, Felipe. Desculpa, meme chega no seu telefone no momento porque o meme é inclemente. Se tiver derrota, segunda-feira não vai ter futebol. O meme é instantâneo. É mentira. A gente vai falar e eu vou criticar porque eu sou torcedor, mas eu sou realista. Não vai arrumar um atestado não. Não tem fatos alternativos. Estou criticando o Flamengo aqui pelo desempenho de ontem. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Diga, Felipe. Para a gente encerrar a coluna do Guto, eu queria fazer uma provocação. Porque o Vinícius Fernandes está aqui com o nosso equipamento tecnológico, transmitindo com imagens a 11ª edição da Semana da Saúde de Ricardo Boixá pelo YouTube Band News FM Rio. E o Guto veio trajado, Felipe. Ele falou sobre a rua, Largo da Carioca, esse espírito do povo, com um chapeuzinho super boêmio também. Sensacional. Já no clima aqui, do nosso papo com a Nilce Carvalho, grande sambista que está aqui atrás, já vai entrar daqui a pouco. Está no estilo carioca, né, Guto? É para fugir desse sol que estava aqui, que quem raspa a cabeça é a proteção física do sol. Não tem jeito, assim, não é estilo, não. Até mais cara que é estilo. Outro dia eu chego e peço um açaí, por favor, sem xarope. O cara está... O açaí sem xarope é para o seu Zé da Marvel. O corpo foi pagado. Por que seu Zé da Marvel? O senhor Zé Pilinta é da Marvel. Eu falei, mas o seu Zé teria que ser afrodescendente ali. Eu não entendo de desenho animado. Eu entendo é de umbanda. O senhor, o seu Zé toma o seu açaí. Tchau. Peguei, dá licença e nem discuti. Levou um açaí, está bonito.